Pô, já começa o draft, ou eu tô perdido, já tá em que pet aí, 14.2 Primeiramente, bom dia, né, Eriquete? Bom dia, vamos fingir que a gente não se falou ainda, bom dia pro Eriquete Dá bom dia pro Eriquete aí, chat, Eriquete que passou os dias aí de atestado médico, né Fazer um tratamento lá em Salvador A gente aqui torcendo pela melhora do Eriquete Cara, eu acho o troll do time Deve ver se não usar o Proner ou a Hell vai pra Django? Acho que a Hell vai pra Django, né Não sei o que você acha, tipo assim, você é Fierex, você vai jogar contra a T1 A T1 tem o melhor L-game do mundo, é o time que joga mais agressivo do mundo E é um dos melhores times do mundo, se não o melhor Você vai jogar de Kalista, Renata, sabe? Meu Deus, é válido de suporte É válido de suporte Puta que pariu Tá ligado? Tipo assim, não gosta dessa estratégia quando você é o time pior? Aham, faz sentido Não, gente, esse suporte é arrasto, aí o Kaira já tá de brincadeira Sabe qual é o pior, mano? Hell é um pick muito bom pra esse time da T1 Porque o Kaira joga, ele é bom de Hell E habilita esses picks idiota dele e a EZ suporte, guys Puta que pariu Não é possível, não é possível É, todo um ring na Renata, caramba Cara, que isso, mano A Renata só andou pra frente no EZ É, e tomou um ignite, né Perdeu a lane nisso, tá? É Cara, o Kaira, ele é muito bom O level dele é muito absurdo, né Que isso, mano Pô, ele faz os caras parecerem um bando de bot, mano É O Lee Sin teve que fazer pra baixo o Clear Tá perdendo o campo top e o Honor tá Tá indo pra baixo de boa, né Eita porra O Lee Sin, ah, ele vai matar, né Nossa Pô, foi tipo um excelente gank do Wheeler, tá Excelente gank Tipo, salvou a lane deles, possivelmente, tá Mas era pra eles imaginarem que o Wheeler podia fazer isso, né Porque eu já imaginei que isso Sim, sim Eles tinham que guardar cedo, né, talvez É porque assim, eu tava falando Se eles obrigam o Wheeler a fazer aquilo e não conseguem um bom gank Acabou o jogo do Wheeler também, né Acabou mesmo, é Ganhou, alguns ele ganhou, outros ele perdeu, né Eu tava vendo outro dia Jogo de X-Support, que é isso X-Support, acho que não chegou a rolar não, hein Ó, Zeus Nossa, meu Deus Ah, mano Eu não vou falar nada, guys É, agora ele tentou Ele tentou uma big play ali, hein Esse boneco Ele vai fazer o mandato? É o que parece, né Não Que item que o cara vai fazer ali, com dois livrinhos É esse AP? Não, guys, que isso Caralho, o Wheeler jogou muito Nossa, o Wheeler jogou muito Meu Deus, e o One jogou muito também Meu Deus, cara Ai Caralho, mano Ô, que League of Legends bonito ali, tá Caralho, o Wheeler jogou muito, viado Ô, o cara é bom de Lee, tá Ele é bom de Lee, sim, mano Mano, sabe qual é o pior? Parece que o Gold tá aí, vim Sim Caralho, mano Eu achei que o Execute tava trolando em ter ido ali, tava suave, zaço É foco do horizonte que o Wesley vai fazer? Meu Deus, nem a pau Olha a Renata Vamos morrer de novo Ah, não, eu devo ver Deu não? Não, não Tá mostrando a visão do Guma, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai tomar Essa praia é do Kayle, né? Ah, Renata vai dar B Nossa, o Guma deu a volta por causa do Portal O cara só perdeu o tempo, velho Mano, se eu sou o coach da Fox aqui Eu tô printando a vantagem de Gold, mano Juro? Hum, é da merda Meu Deus Cara, meu Deus Cara, olha o Caçante segurando três pessoas Um por um, mas o Dragonfair da Fox, mano Nossa, tá muito ruim pra ter um agora, tá? Cara, se não fosse ter um contra a Fox, eu falaria que esse jogo acabou Sim, é que é a Fox, né? Mas o jogo tá muito bom pra eles, tá? A alma é boa? É a melhor alma do jogo Carma, Renata, com essa alma aí Meu Deus Em termos de CBLOL, que partida seria essa? Nossa, ele mata o Faker aí, não? Ah, sem ult Nossa, se ele tivesse ult, ele matava, hein? Cara, em termos de CBLOL, isso aqui é Penn vs Liberty O Caçante tem que fazer Mano Mano Parece que a Fox tá nervosa Eita Cara, eles são muito bons, velho Cara, que ridículo Caramba, velho Ai meu Deus do céu É ridículo É ridículo ver essa T1 jogar, mano Eles fazem todo o time do mundo Com vantagem, sem vantagem Parecer, tipo, horrível Mano, bizarro, velho Cara, e essa FierX Eu acho que esse é um time que Tipo assim, ganha a CBLOL fácil, tá ligado? E os caras fazem os caras parecer assim com o Platina aí, velho Ó, o Faker lutou o vento, tá? E ele lutou o Wheeler, eu acho, né? Não, ele lutou o vento E acaba o site Nossa, Deus, mano Obrigado, Zeus Joga muito, né? Filho da puta, mano Cara, pior que assim Os caras de novo, né? Tavam tomando sete Sete e Dois Igual aquele outro jogo, né? Eles fazem uma fight 5-0 Pegam o Drake e acabou o jogo Não, é uma fight 5-0 que não deu nem chance pro time Mano, eu queria muito ter a chance de jogar um treino contra essa T1, velho Vai acontecer igual os caras da KDF lá, pô O maluco lá, o outro cara que pensou em parar de jogar Guys, eu joguei treino contra muito time muito bom, mano Mas nenhum no nível da T1 aí É, e que esse time joga em treino também e falam que é bizarro Pelo que os caras falam assim, os outros top players, que o Zeus em treino é bizarro Bizarro de bom É, não só em treino, né? Eles são muito mais agressivos em treino O melhor time que eu já joguei contra em treino foi a Samsung Eu jogou contra eles em treino em 2016 e eles foram vice-campeões mundial A gente jogou dois jogos Nossa, é A primeira a gente foi amassado E Ambition, né? É O primeiro a gente foi amassado Foi 22 minutos de jogo O segundo a gente ganhou em 37 minutos Eles ganham um game ainda? Ganhamos Só que tipo assim, o jogo que a gente ganhou A gente fez mil por cento de esforço O jogo que eles ganharam, parecia que eles estavam brincando com a gente, tá ligado? Foi ridículo E tipo assim, a gente só ganhou o primeiro jogo Porque a gente saiu muito na frente no early game Eu peguei Lee Sin Aí eu invadi o Ambition de Olaf, level 2 Full tease, tá ligado? Não tinha como jogar não, mano É, não tinha como jogar não Não, o cara que me deu o gap nos dois lados do matchup não foi o Ambition Foi o Wisdom Que era o jungler da Misfits na época Era um coreano que tava na Europa Nossa, você nem lembrava desse cara aí Eu joguei de Graus contra Rek'Sai e morri pra ele level 3 Joguei de Rek'Sai contra Graus e morri pra ele level 3 Tipo, tudo que eu fazia tava errado contra o cara, tá ligado? Ele era tipo, subbente só muito melhor que eu Ai, ai Nossa, eu lembro do Jensen contra o Rookie, eu acho Do MSI Tipo assim, os dois matchups o Jensen apanhou pra caramba, sacou? Tipo, acho que era a Kali Era a Kali contra a Salles, eu não lembro Mas eu nunca apanhei tanto quanto eu apanhei pro MLXG Quem do chat lembra do MLXG? A gente treinou muito com a RNG dele durante o Mundial de 2016 Contra eles, eu acho que a gente ganhou um jogo só contra eles De tipo, 20 jogos que a gente treinou E ele era maluquinho também, né? Ele me amassava, todo jogo Ih, pegaram ele sim Nossa, mano TP atrás da Karma Tem que matar o Zeus Que isso? Nossa, hesitou Ah, acabou, mano Os caras são bons, velho Ah, tem um só, é muito melhor, mano Eles vão dar GG, pô, nem vão dar GG Eu lembro que tipo, uma das coisas que eu reparei Quando eu jogava contra times muito melhores Era que as pessoas abusavam muito de pressão de lane Eu tomava invade toda hora, por qualquer campo Aí tipo, eu lembro que quando eu voltei pro CBLOL Em 2017 Eu era o jungler com maior quantidade de solo kill Na história do CBLOL em 2017 Mas acho que Invadia toda hora, né? Invadia toda hora, matava o cara toda hora Cara, jogando o Willer, tá? Ele jogou muito, é Jogão do Willer O clear Boa lane phase até também, né? É, boa lane phase Mas tem um só muito melhor, mano É Assim, não Acho que foi um jogo legal, assim Da Fox Mas tem um é bizarro, velho Os caras são bons demais, mano Mano, tem um é bizarro Quase o mesmo draft, hein? Só que agora o closer tá de azir Nossa, o closer é horrível de azir Ah, não Kaira não vai pegar Nico Support, não, né? Pegou Nico Support Ou é Nico Jungle? Nossa, pode ser Nico Jungle? Conhecendo o Kaira É Nico Support Mas assim, conhecendo a T1 Tem chance deles colocarem Nico e Atrox Bot Vários tops Tem Tem Essa Fierex era sandbox com mitas del poaching Isso mesmo Nossa, ali está, mano Ele give-o a lane, né? Give-o, give-o total Eles vão jogar pra... Só sobreviver Ô Meu Deus Ah Ah, Nico Noc, né? Não tem como jogar de Nidalee sem Sport Melee também Não, Nidalee era muito ruim aqui, não Cara, Nidalee é muito ruim, ponto É, sim Assim, agora ela tá menos pior Porque, tipo, no mid-late game você tá curando, tipo, 500, tá ligado? Porque Nidalee é bom com Sport Melee Porque Nidalee Você precisa de um setup Pra você acertar as lanças Tipo, Nidalee é muito bom com Malcai Sport, Nautilus, Alistar Se você não tem... É tipo Thalia Thalia quando você É... Tem um setup pra você, você dá muito mais dano, entendeu? Nidalee é a mesma lógica Se você tem um setup, você vai dar muito mais dano Porque é muito mais fácil de você jogar Você não precisa dar a cara Você tem quem dá a cara por você Entendeu? Aí você joga nos termos do Champion É, definitivamente... Ah, e, na verdade, foi DOB O Caralho são jogos de Malcai, né? Caralho, toma a flash do Alistar, viado E morreu, tá? Caralho Moleque, mas a Fox veio pra jogo, tá? Cara, esse Execute é bom, velho A gente tava elogiando ele Ih, a tela do cara Ele meteu um TAB no meio do engage dele, você viu? Ah, normal, pô, normal Que isso, mano? O cara deu o que? Flash TAB Que combo é esse? New Alistar combo Mas ia ser muito brabo, mano Imagina, tipo assim A gente tá vendo, sei lá A tela do Carioca jogando de Malcai Puta que pariu, mano Que coisa maravilhosa Muito emoção, né? O engage XQ vai tomar um pouco de fogo E agora o Hennah Ele está em um monte de isso também O que aconteceu? Ele está começando a pôr E quando a hora de pierce O que aconteceu? Isso foi um monte de blight Isso que morreu o level 1, tá? Sabe o que é o bizarro? Eu tenho certeza que o Kerry vai fazer uns engage absurdos de Nikko aí nesse jogo Eita porra Caralho, mano Que gankzaço, velho O Willian tá jogando, tá? É Opa Opa Ó Morreu mesmo assim, Faker Matou Se o closer fosse bom Ele flashava esse Q e matava o Faker Pô, mas o Faker podia ter flashado o R, né? Podia, podia Guardou o flash ali Opa Guma Yoshi Caralho O cara é bom, mano Cagaram na cara os malucos Ele vai falar o que? O cara é bom, mano Nossa, o Deus Olha o TP atrasadaço, mano Meu Deus do céu Meu Deus Que play horrível Nossa E agora o Close tentando achar um ângulo Pra tentar salvar o TP do cara Aqui foi, tá? Nossa O pior é que quando tu dá um TP desse errado assim Não dá play É uma depressão, né? Aí Todo mundo brocha na hora, né? E o pior é que, tipo Você tem que Ficar bot Porque senão Se você andar pro top Tipo, acabou o seu jogo Aí você tem que reorganizar Todas as outras lans Por causa disso Nossa E aí o Close Ele pede o Flash Top aí Por causa disso Mas o Zeus é muito bom, mano É Ele acha umas janelas absurdas Opa Ai, o HP que o Close ficou Nossa Vai ter fight aqui Opa E aqui tem ult ainda, tá? Nossa, olha o Carrier Caçante Meu Deus Meu Deus, o Guma tá vivo Não tá mais Meu Deus Caçante Mano Que isso, Willer Mano O Alistar Tirou o cara do chute Do Lissin Inacreditável Ah, chegou o Zeus Inacreditável, mano Que isso, essa fight Caralho Olha o Willer, mano O Willer tá no jogo dele, tá? Ó, a fight foi 5x5 Caralho Que engraçado A fight foi 5x5 Deu o tempo do Zeus morrer Voltar de TP e matar o cara Ô, Vicky Começou a LPL já ou não? A LPL não começa no horário certinho, né? Engraçado A LCK A LPL é meio sub-law das ideias, né? Ué, mano A LPL aqui tá off pra mim Mano Eita, porra Eu quero, velho Não adianta, mano Tipo Esse time da T1 Eles 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 são robôs, mano Exato, velho Ele é gênio, ele é gênio Eles são robôs, mano Pô, e tem o Barry ainda nessa liga, né, cara? Eu gosto muito do Barry também Acho que paga muito pau O Barry é muito bom, mano Eu acho que o Barry também é um dos golpes, assim De suporte, né? Assim, a gente tá podendo ver Dois dos maiores suportes da história Jogando ao mesmo tempo e se enfrentando Isso é muito foda, né? Será que o Smulder tá forte mesmo? O que você tá achando? Cara Eu acho ele forte, mano Caralho, mano Caramba, quando o Cassante morre igual um saco de bosta É, porque tu sabe que o jogo tá Tá bem encaminhado Eu acho que o Eu acho que o Smulder é bom Caralho, que timing perfeito do Ush do Faker Eu acho que o Smulder é bom Eu não acho que ele é roubado Tipo assim, basicamente Se você consegue escalar de Smulder Ele fica muito forte Só que a lane phase dele não é das melhores Porque ele sobrevive E ele não é bom em luta Early mid game Ou seja Se você forçar ele a lutar um Dragon Ele vai ser mais fraco Que a maioria dos ADs que ele joga contra, entendeu? Só que se chegar no ponto Ele tem 227 É como se eu tivesse Caralho Meu Deus Fizeram ping pong com o Faker Nossa, algum não batendo Meu Deus, o que é isso? Caralho Nossa O cara querendo participar ali de Minion Mano, o Faker tomou um Insec Aí flashou Aí tomou outro Insec Aí morreu E o Guma deu 87 hits nessa parte Caralho Ele virou um Minion sem o Buff? Não, não tem Caralho Mano, olha o dano da espetada da Atrox Nessa build de letalidade Sacanagem Pô, parece que eles estão só brincando Caralho Caralho O Carey é muito bom, mano O Carey é muito bom de tudo, mano É muito bizarro isso, né Eu queria jogar, tipo Diretamente contra o Carey, tá ligado? Mano, se você joga direto contra um cara Que é tão bom quanto o Carey Tu melhora muito, mano Olha lá Nossa, serias, mano Ele é muito bom, veado E o Oney morreu aqui, hein Morreu? Morreu, não, não, hein E não tem jeito que o Closer puder entrar lá e fazer dano Agora o Carey vai colocar Um par de versões de Faker Ao lado do Hexplate E aí você vai para o Frozen Heart E o Good Eye Espera, o Carey é o mais difícil Nossa, o Closer ficou sem, mano Coitado Nossa, Deus Esse terceiro Q é bizarro também Essa build do Atrox é uma aberração, mano Eu gosto quando tem, tipo, o Atrox, por exemplo Quando tem uma build tipo essa Que valoriza o cara ser bom, né É, porque tem que ser bom para jogar com essa build mesmo É A build antiga de Hemo Drenar e etc Você não precisa ser tão bom, né Faker de novo Nossa, mano, o que é isso? Ué, é bizarro isso, mano É bizarro Ué Nossa, meu Deus Pega o Closer também, vai É bizarro, mano Ninguém tem flash para pegar o Closer, não Só o Faker Ah É, o Carey morreu Mano, que bizarro, véi Que aberração Foi uma das melhores performances de Nico que eu assisti O Carey, né Absurdo Foi assim Toda a planilha do Atrox começou com a Revolta Fandola e o Carey Cara, mas ele iniciou toda a planilha do Atrox, mano O cara de Nico, ele parecia um mau feat Ele lutava 5 toda hora, com flash, sem flash O cara, tipo, ele faz milagre, pô Ele é muito bom, mano Muito bom, mano Galera, Ash, Caitlyn, Pop Se tem um jogo para a Bro ganhar, é esse aqui Se eles não ganharam esse jogo, acho que eles não ganham mais nenhum no campeonato Pop contra Kalista e Pop contra Nautilus Sério mesmo Nossa, Nautilus e Kalista Pô, level 1 aí é muito free para a Bro Inclusive, trouxeram uma informação ali na transmissão da LCK Que o Gideon é o cara com maior quantidade de assistência da liga Caramba Ele é o jungler mais proativo, né Tá sempre onde o time tá, no lugar certo, na hora certa Nossa, Gragas Pô, eu gosto do Gragas quando tá ruim Gosto do Gragas também, mano Contra Kalista também é bom Gostei desse pick de Gragas aqui Viego destrói o jogo versus Gragas Não acho que é tão fácil assim pro Viego também não, mano Com todo o respeito do mundo Discordo, craque Tipo assim, eles têm pressão mid, eles têm pressão bot Mas eu acho que o caçante pega pressão top em cima da pop O Viego aqui, ele pode fazer aquele pathing lá que a gente já conversou nas outras transmissões Que é o pathing de você começa logo, faz 3 cams bot side e termina no top de volta Que aí você garante que você vai estar no tempo do dive do bot, caso tenha algum dive E você consegue pegar o escanto Que eu acho que é uma movimentação boa aqui se ele fizer isso É isso aí que ele vai fazer Mas ele pula mesmo as galinhas assim? É, ele pode fazer galinha Não muda muita coisa Nossa, deveu um ali, porra Deveu um de Ash e Kate, né, bizarro Tem o que fazer, mano Mano, Viego é um campeão muito perdedor, velho Viego é Parece que ele vai perder Parece que uma hora ou outra ele vai perder o jogo sozinho Sim, sim, é realmente essa a impressão que passa do Viego 100% Falando isso, ele tava acertando o Grax Dito isso, ganhou o jogo Meu Deus, só Rita esse cara que você mata ele, viu? Parabéns, Trissana Era só ter feito isso Agora corre Tá dormindo E agora os recensos estão vindo e agora é... Bem, algumas pessoas estão indo Tomou Que isso, o Grax tentando pegar Ali, aqui, você viu? Aqui acabou o time nessa porra Não vi, não vi, não vi O Grax tentou pegar Eu cinturou o Lee tentando Ah, tá certo, mano Tá certo, tá certo Você julga? Eu não julgo não, mano Pior que por ele ser o único AP do time, é bom ele ficar forte Mas talvez ele queria só assiste, né? Famoso, né? Deixa eu pegar só assiste Pega aqui o sem querer Ah, pô, my bad, mano Pô, eu queria só Assiste Nossa, velho Esse Grax tá... Tipo assim, você quer saber o parâmetro Pra times ruins E no momento que você começa a reparar nisso Você repara a diferença, por exemplo Do topo da tabela Pro meio pra baixo do CBLOL Aonde as wards são colocadas? A maioria dos times ruins Tendem a colocar pelo menos duas wards defensivas A maioria dos times ruins Botam as visões agressivas Isso diz muito sobre a mentalidade do time Que ele tá, tipo, com medo Que o Neuricat falou Ou, tipo, caralho Preciso me defender Preciso me defender Não posso perder É, é, um... Outchise, outchise Meu Deus Caralho Meu Deus O Viego dando a cara pra eles Vixi, é o visão do Viego E ele, eu tô no mid Mano, se eles matam o Viego ali É a Drake deles, pô É Drake e Aralto deles Caralho, que nível Que qualidade E isso, a Pop A Pop Meu Deus Do céu Que jogão Cara, por que que essa caralho Não tá de clean-se Cara, por que que essa caralho Não tá de clean-se Tem tanta coisa Por que que o Gragas Não tá top Por que 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 o Gragas Opa Fala dele E precisa de clean-se E precisa de clean-se Não, não, não É só flashar Toda vez que é chuta Que nem agora Ali no mid É só ter flash Toda vez que é chutar O que que é chutar Nossa, muito tempo Opa Tomou Caralho, mano Nossa, a Pop é forte Contra a Kalista, né Aperta a W E a Kalista não faz nada, né Coitada Kalista Imagina se essa Pop Fosse jungle Que coisa Imagina só Podendo aparecer lá no bot Cedinho já E agora Então vamos ter que ir Para um steal aqui O Gragas Com o Buster Shot Avaliável Pode sair dele Pior que eles fazem Esse Barão aí, tá Que isso O cacete Galera Eita Opa, reset Nossa, o Vigo resetou Resetou na Pop Não quer pegar a mão da Pop Matou a Tristan Nossa, matou todo mundo agora Não pula Maluco Meu Deus Caralho, God God, penta kill Ah, o Nau Out do jogo Mano, qual é Não, não, não Que isso Não, não, não A gente pegou a última kill Que isso, que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Meu Deus Pai, hein Não é possível Caralho Caralho Meu Deus Meu Deus Nossa Caralho Caralho Ele jogou bem O Nautilus Mas é que ele não teve um reflexo bom Ele pode mover Ele pode mover Vamos lá O Polo Ele tomou um monte de damage Ele é... Atlas, Atlas Ele não está chegando lá Não, eu não acho que ele vai Ah, tem um... A Caliça lá sozinha de novo Ah, solando, né? Caralho Mas o Calmi está jogando bem de rua e tá, tipo, no jogo assim Querem disputar a smite aí, gente? Vocês não tem smite nenhum Esquece, ele não está jogando bem não Como é que foi esse contexto aí? Foi daquele jeito, né? Você tem Caliça e smite e a gente tem nada Tem força de vontade O Gragas fez protobelt e litbane, mano Que isso Como é que ele vai morrer? Ele vai tomar o... O EW? É, tomou o EW Tomou o QW e morreu Cara, o Rui é um champion legal, mano Ó, a Caliça teve que fazer QSS, tá, chat? Pô, não tem ido de Clins Não, não tem ido de Clins esse jogo Cadê o ult da Pop? Caralho, o ult do Rui pegou na Caitlyn, mano Nossa, Deus O Rui pegou no Dragon, Morgan, também Vou pegar o Silvio, que agora vai virar em todos Caralho, o Silvio é bom de... Eita porra Olha a virada, olha o comeback O Silvio é bom de Viego, tá? É bom Pior que eu tenho memórias dele jogando de Viego Na estreia dele também Quando ele estreou a split passada Cara, eu não gosto de Viego, mano Eu acho que o Viga Team é um muito perdedor, velho Também, eu não gosto Muito perdedor, mano Quando tem, tipo, 5 AD carries banido Tem Zahakam Vou lançar uma Zeri Baniram o Ezreal Vou lançar uma Nila, tá ligado? Nossa, é pior que dá pra banir mais AD os dois, né? Só que é melhor pra não Ximbanir Porque eles conseguem clicar uma AD na volta É Vai ter Jinx TK aí Bom, já não tem Zahakam Vai ter Jinx, vai ter Caitlyn E vai ter, tipo, Samira e Nila, né? Eu iria Jinx TK, né? Baniram Jinx Baniram Jinx? Caralho Vai ser Hell Samira Baniram simplesmente 8 AD carries pra dar praia no suporte agora É Sacanagem Nautilus Mano, o que que você pegaria aqui, de AD? Passo nem der Eu acho que Caitlyn, Nautilus, não Samira aqui Samira não joga contra esse Draven, será? Não, Samira pode jogar contra ele Não, Zahia Zahia é melhor Nossa, Zahia é muito bom aqui, não? Zahia é boa aqui mesmo Pô, Samira e Nila é horrível aqui, hein? É Caitlyn Meu Deus Caralho, mano Meu Deus, TFAD 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 carry Vambora Veremos TFAD carry Na LCK Na mão da Longshin Agora Tô com saudade de assistir a KDF jogar Cara, pior que é um time maneiro de assistir a KDF Eu também sinto falta deles Caralho Olha o Dundan, mano Mano, da onde que vem o ataque speed do TF? É do E dele? Que ele upa? E aí, tipo, ele fica sinistro no ataque speed? Nossa, aí Opa Nossa, velho, muito CC Passiva do E, isso mesmo Nossa, o CC lock deles, ele é muito grande, né? Assim, você tomou a cartinha do TF Você toma a espetada da Hell Toma a Seju, né? É Forte Média 3,5 É, eu adoro a Vildaku, mano Pô, como assim a média de Caralho, fala do Silvio Revolta Pretende voltar algum dia pra Pain mesmo com o Colt Mas agora nós o encontramos todas as vezes Hã? Bem, talvez Bem, pelo menos em seus filhos Pelo menos agora Pelo menos Pelo menos Pelo menos daquela gangue O que foi isso? Ele foi então Voltar E Nongshim agora tem mais de 1,000 gold E é seco, né? Você nunca deixou de ser Pain, Revolta Fala pra ele Nunca saiu de lá Caralho O upside for real É, não é, Dog 6h40 da manhã, mano Esse é Só faltou ele falar Revolta Eu te acompanho Desde que você tava na Pain Mano Essa é muito boa Aconteceu um negócio comigo Eu fiquei meio bolado com o cara Tipo assim Eu pedi um Uber Flash Lá no Rio Que eu precisava mandar o carregador Pra casa da Lari Porque lá Tipo A gente não mora junto lá, né? Fica na casa dos pés dela também, né? Aham Aí tipo No que o Uber chegou Ele olhou pra mim Aí eu já vi que ele Que ele me reconheceu Aí eu falei Pô, então Preciso que você entrei o carregador e tal Aí ele virou e falou Pô, Minerva Sou muito teu fã, mano Te acompanho Desde a época da INTZ Isso, Vitória Aí eu virei pra ele Pô, quem tu acha que eu sou? Aí ele olhou e falou Minerva Aí eu falei Pô, tu tá me confundindo Que Minerva, viado Aí ele Não, não, não Peraí, peraí Eu sei qual que é seu nick Calma aí Ele ficou cinco minutos Tá tentando lembrar Moleque Bom Você viu Você viu que o Takeshi O Takeshi O Minerva Foi no jogo do Bragantino lá O quê? O Takeshi O Takeshi foi Os caras marcaram Ah, o Minerva O Minerva Tivemos a presença aqui Do Minerva Cadê? Vou achar essa foto aqui Achei aqui o tweet O Silvio tá um fire Tá Nossa Deus Só para o Dundun Que o valor do Carna Strike Não está muito lá Não, você não Já acabou o game Acabou Acabou muito o game Nossa Deus E é isso Pô, mas o Silvio O Silvio tá jogando muito Alô, galerinha do LoL O Gustavo Minerva Tá acompanhando o jogo Do Trico Monopolista Então tá quieto A carinha do Taquete Isso é muito bom Caralho Caralho Ele é muito bom de Jax Ó, saca só Passiva do TF tomou rework Agora ele pode critar Então não é 1 a 6 Se você critar o auto-ataque Quando você mata o Minion Você recebe a passiva em dobro É true isso aí? Cara, é que mandar uma foto De calcinha em renda, mano Que porra é essa, mano? É isso É, é true isso aí É true isso aí Calcinha de renda Foi mal Eu fiquei abismado Com o comentário do cara Caralho, é pop-erro a ult É pop-erro a ult É pop-erro a ult Pô, não é perigoso, mano Colmey does have TP Yes Opa Nossa 7x1 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 É inevitável É inevitável No one is dead just yet But now They're starting to fall E agora Peter vai virar o Jiwoo Para o apoiar também E Morgan, olha Ele tem 100 health Eles tiveram 10x1 Nossa, jogos mortais agora Com os caras ali, não? Eles fizeram Mas se eles puderem Eles os manterem aqui Por cerca de 25 segundos Não pode deixar Não deixa o B não Deixa o B não Meu Deus Deixa o B Morgan vai dar TP Corajoso, hein? É, tirou o flash da Zee Eu não sei sobre isso Ué? Ai O teste fez canhoto O segundo item Tem É, se você já tá de pezinho E fez canivete É canhão, mano Não tem como Nossa Por coragem Meu Deus Caralho Moleque Sem sacanagem Esse TP do Morgan foi troll Era pra ele dar TP Bot puxar do Wave ali Sei lá Sim, mas o cara que mandou no chat Que a Bro ainda ia ganhar isso Quando eu vi o Azir lutando 4 pessoas Pra ele debaixo da torre Eu pensei nesse cara Porque ali tinha um sonho Só que o sonho acabou cedo O sonho acabou É, mano Vale muito a pena ir pra Argentina É Vamos ver isso aí Depois do MSI Porque do MSI Vai ter muita coisa, né? Não tem como, é Gás Ah, o Jack está levando o bot Foda-se O Colmey vai subir Se o Seismic Shove vai entrar Mas eles só tentam Abre o Spence Fala Fala Ai, 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 ai Você tem uma gata aí só? Ai, é Você pode sair daí, por favor? Não, cara Não faz na cadeira Não afia a unha na minha cadeira, cara Porra Caralho Nossa Engagezaço Aqui decretou, né? Vai ser GG top? É, GG GG mid E eu acho que o Nongshin Falei a lenda E vai direto para a base Essa é a mesma coisa E eu tenho muita coisa Para a gatinha coisar as unhas Já tem muita coisa Para ela coisar as unhas Nessa casa Só que ela gosta De coisar as unhas em mim Ou na minha cadeira Entendeu? Eu amo esse atlas Mas é uma energia Boa entretenimento O TF está no jogo Ele está E o Dundin O Dundin está muito no jogo Agora 6, 1 e 5 No Jacks Caralho Contra o Bro É, não sei se é bom Esse cara ganhou ainda Com essa build, né? Ganhou, mas eu não gosto Da build ainda não Acho que a outra é bem melhor De Guinso e Crack